Reginei, eu falei pra tu, que eu fiz o negócio com o Tizinho, eu não posso pegar a pessoa por três dias. Eu não posso beber, eu não posso comer, eu não posso dar catrancada, eu não posso nada. Calma, calma. É a novena. Olha só, me escuta. Eu posso esperar, entendeu? Eu aguardo o tempo que for pra te esperar, meu amor. Eu sou apaixonado por você. Eu posso ser o homem mais gentil do mundo, entendeu? Aí, na hora certa, a gente vai fazer uma parada animalesca, entendeu? Eu sou capaz, aqui, ó, esse corpão aqui, esse corpão aqui, cabe muito tesão. Aí, na hora, a gente bota pra quebrar, sei lá, lá em Miami e tudo. E não é só o corpo que é grande, não. Tem coisa aqui, você vai vir? Eu vou vir daqui, eu vou vir daqui. Agora vai. Agora vai. Agora pula, vem. Vem. Eu não posso. Vão ver que ele não deixa. Não, peraí, pô, atizinho. Sacanagem, agora que a gente vai quebrar o pau aqui, pô. Sacanagem, cara. Finado. Finado. Libera. Que coisa, eu não aguento mais. Solamente uma vez. Acredito, não é mais. E nada mais. Volta pra você. Uma vez, nada mais. Em mi huerto. E de uma esperança. Oi, Michael. Me chamou? Ah, sim, chamei, Ferdinando. Na verdade, sim, eu tava pensando que... Já sei, você vai pra Miami comigo, mas tá com medo de Jéssica achar que você é bicha. Sai, Ferdinando. Não foi nada disso que a Jéssica mandou dizer. Oi, Michael. Não, 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 não. Não, é exatamente isso que você falou. Porque, assim, eu tava pensando que, de repente, seria uma boa eu ir pra Miami com você e aproveitar as novas oportunidades por lá. Eu apoio. Novas oportunidades, novos amores, novos sabores, né? É, tá bom. É, agora, eu tava... Lá em Miami tem muitas praias, né, que eu fiquei sabendo, né? Então, e você sabe que eu já fui em Salva-Vidas. Uhum. Né? Eu podia ser em Salva-Vidas lá em Miami. E você tá sabendo? Do quê? Tão fazendo a sequência de Baywatch lá em Miami. Você pode entrar pro elenco do Salva-Vidas e eu posso ser a mocinha. Já pensou, cara? Perfeito. Mas antes, a gente precisa treinar, né? Claro. Então, será que você podia deitar aqui? Deito, claro. Aí, você deixa esse papelzinho aqui sem importância. Porque é isso, nem sei o que é isso. Aqui, assim? É. Aí, deita aí. Aham. Aí, agora, a gente vai fazer o resgate, né? A simulação do resgate. Como se eu estivesse me afogando, né? Isso, isso. Ai, ai, Michael. 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 Ai, os ciristas tão me beliscando, Michael. Vem. Vem, Michael. Ai. Michael, vem fogo. Eu tô me afogando, Michael. Ai. O biquíni soltou. Meu biquíni soltou. Ah, então eu vou pegar mais velocidade. Vem, Michael. Ai, 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 ai. Ai, a onda. Eu tô inconsciente agora, tô inconsciente. E areia é muito grande. É, é muita areia. É muita areia. Adoro o fome. Adoro. 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 Mas, puta, não vai estar aqui. Não vai estar aqui. Não, para o ar. Vamos estar aqui. Gente, Michael tá demorando muito, cara. Será que ele tá gostando de fazer lá a massagem cardíaca em Ferdinando? Deixa eu virar o barco. Ai, vem rápido. Me dá isso aqui. Me dá isso aqui antes que ele chegue. Olha lá, ó. Michael. Michael. Faltou a respiração, boca a boca. Como assim, Michael? Você me traiu, cara?